Os números dos oito primeiros meses de 2014 mostram como os vereadores de Juiz de Fora estão trabalhando. Uma intensa produção legislativa com 130 projetos de lei, nove projetos de lei complementar, oito resoluções e três emendas à lei orgânica. Presidente, realmente os vereadores estão trabalhando por Juiz de Fora. Nós não só acreditamos, como esperamos que a sociedade organizada possa estar prestando bastante atenção nessa legislatura de 2013 e 2016. Nesses dois primeiros anos tivemos uma série de propostas, de projetos, muito bem alcançados pelos nossos vereadores e a vereadora. E neste ano de 2014 nós já estamos aí com 130 processos, além das mensagens do Executivo que chega a cada momento nesta casa para a nossa aprovação. Acredito eu que nós vereadores estamos cumprindo a nossa obrigação. Os vereadores também apresentaram 2.580 requerimentos que foram encaminhados para o Executivo, 96 pedidos de informação, 197 moções e 65 representações. São números realmente significativos. Além de todas essas propostas, essas mensagens e requerimentos, nós temos ainda mais o nosso atendimento ao cidadão aqui em nossa casa, com carteira de identidade, carteira de trabalho, certidões negativas. E o mais importante que eu vejo na Câmara Municipal é o Centro de Atenção ao Cidadão, que nós estamos fazendo um processo de primeira qualidade. Seria muito interessante os nossos ouvintes, telespectadores, pudessem estar vindo à Câmara Municipal para ver esse trabalho que é muito bonito. A Câmara Municipal é o Centro de Atenção ao Cidadão, que nós estamos fazendo um processo de primeira qualidade. A Câmara Municipal é o Centro de Atenção ao Cidadão, que nós estamos fazendo um processo de primeira qualidade.